Olá gente, boas tardes, então, sábado à tarde, chegamos agora das compras, eu de manhã esqueci-me de levar para gravar então, não gravei nada, mas também não fizemos nada só fui a minha madrinha levar umas coisas aqui que nós colhemos da horta e portanto também nos trouxemos nada especial e nós agora ao início da tarde fomos então às compras estive em casa, almoçou com a minha mãe, como eu costumo, depois estive a jogar um bocadinho a arrumar a cozinha lá em casa e depois fomos então às compras estandizinhas, saí de uma maneira, cheira de afiar-me, toquei afiar-me bem, e já estou lá em casa, vamos embora fomos às compras apinho doce, porque hoje não tinha IVA, então vou-vos mostrar muito rapidamente e começamos o vlog com estas comprinhas de supermercado, que eu acho que toda a gente gosta eu adoro ver, pelo menos vou-me muito cuscar nisto, estas coisas assim da vida diária sabem, gosto muito. Então, vou-vos só mostrar aqui de congelados, é assim, já não tenho aqui, o que é que eu não tenho? Um gelado, compramos um gelado daquele estilo Romuinho, acho que é assim que se chama custa 2,49€ lá no Pinho Doce, de sabor café, caramelo e qualquer coisa. Depois tenho também lá em Pais, que o Pais já deixou um bocadinho de capo preto, daqueles baratos, 69 cêntimos, uma ceninha de pôr no carro com aquela cheirinha que tem a Pinho, o Fru de Silvestre, assim, mas é em cartão. Pronto, custava em promoção as 79, mais. E é isso. Ah, e um peito de cerveja, mas eu tenho aqui o outro, portanto também vos mostro e já vocês já sabem. Depois de congelados, então além do gelado que ficou lá embaixo, temos estes hambúrgueres aqui de frango, que eu gosto bastante, por acaso, assim, os de marcação de supermercado, gosto muito destes, acho que são saborosos. E também costumo comprar uns no Lidl de bovino, só que acho que a carne é um bocadinho mais gordurosa, mas como eles são muito fininhos, em 60. Mas pronto, estes são muito bons, 2,17€, não estou em erro. E comprando-os de camarão, este estava a 6,99€, aquilo, nós pagamos 5,70€. Em termos de compras de valores, que eu não tenho aqui, o talão hoje, para vos dizer, assim, com 100% de certezas, eu sei que a nossa compra total dava... Vem, deixa-me pôr isto de outra forma. Ok, assim. Estão a ver? Ok. Deixa-me levar as mãos. Estava cerca... Tenho com o que sai, devo passar-me por ela. Estava cerca de 54€, acho eu, e depois, com o desconto do IVA, eu acho que nós pagamos cerca de 44 ou 46, algo desse género. Portanto, até foi o preço razoável, a promoção hoje ficou bem. Tendo em conta as compras que nós fizemos, está aqui em cima, então houve algumas, ainda tenho aqui um saco e vou-vos agora, então, mostrar. Pronto. Vamos lá começar. Estou aqui no conto, aqui está para eu limpar, depois de desmoçar, vou limpar as coisas todas. Então, já os mostrei os congelados. Pronto. Algumas coisas que eu souber ofereço, ou se você vai que tenha informação, também vos digo. Se bem que quando este vlog for para o ar, já não me interessa, porque a promoção já passou e toda a gente conhece mais ou menos os preços, não é? Quem costuma gostar muito dos vídeos também sabe mais ou menos, mas pronto. Duas lotas destas pequenininhas de Coca-Cola, foi o que que trouxe. Comprei, que estava a ótimo preço, 4 lotas de Tom, esta é do TomTom, é em óleo, mas estavam a 59, ou 57 cêntimos. Portanto, comprei 4, depois comprei uma farinha de trigo sem fermento, esta é de 40 e poucos cêntimos e um suco de 69. Depois tinha queijo de ame e mortadeira, o queijo que estava em promoção, o Vaprimor, foi o que nós compramos, mortadeira com a alceição na Paldeira e fiango. Eu sou um queijo do fiango, eu acho que o fiango do pinho doce é sempre muito caro. Eu pedi o fiango mais barato, e o fiango mais barato custa 8 e 49, o que eu acho realmente muito caro, porque eu não pinho doce sempre, quer seja em promoção ou não, sim, eu não pinho doce nada, não me intero mais cheio, eu encontro sempre algum fiango a 5 euros. E querem ver a minha daca acima aqui, quem é ali, vou levar um pouco de fiango e ela vem lá, bora o fiango. Olha! A minha bechinha é fresquinha, não precisa fresquinha, mas a bechinha é fresquinha, não é? Mas só, vou levar aqui e depois arrumo. Um deste kit de patézinhos está servindo pelos tumes, até porque assim o de atum faço eu um, depois comprei desta linha, que está aliando a duas massas, esta aqui que eu acho que estava perto de um euro, eu acho que a tabla a pele e a terno, eu gosto muito, esta estava a 50 e tal. Depois compramos estas bolachas, eu não sei como é que elas estavam, mas devia ter para eu um euro e pouco, porque o fiango é que meteu. Pronto, gosto muito destas vermelhas, é uma perdição, às vezes eu não gosto. Isto aqui que eu acho que é novidade, não sei se vocês já viram, é a imitação da pleno, do pingo doce, e estava a 99 cêntimos, eu acho que estava com algum tipo de promoção, mas ele também não é muito caro, deve ser para aí 1,20€ por aí, e estava a 99. Estão de cachorro, 1,29€, publical, estava em promoção a 1,49€. Zúrix, cheio e correjo a minha primeira, não faço ideia o preço que estava, sei que estava em promoção, mas não sei qual é que está rica, isto foi o BFMT. Depois, cervejas, então nós colocámos dois packs, está aqui um, 1,99€, 6 cervejas de 33, da Serial, e depois um pack de panaches que eu gosto muito, 1,79€, 6, mais um pacote destes de lenços, que é baratinhos, 70 aos cêntimos, um destes de 99 cêntimos, este ficou de cozinha, e um papel higiênico, que estava a cerca de 2,99€. Mas, eu vou aqui trazer estes cones, então nós lançamos o gelado e trouxemos estes cones, que estavam no aripouro também, comprei este coisinho para pôr na cenita, eu gosto assim de mexer mais de limão, por 1,99€, acho que eu, águas, um orital, também, acho que não estava no aripouro também, é para levar a leite posta, e outros também snickers, um pacote destes de vinho, de fevereiros pequeninos, um fairing de 32, estava a 99, estava em promoção, e também a tirar a uiva, achei que compensava, vocês sabem que eu não comprei até de marca branca, porque não tenho problema, 3 massas destas, que é para o meu vinho de vinho, que eu gosto destas, eu tenho aí, é preciso muito, 2 pacotes de colete, um mago e um meio gordo, um meio gordo, para quem gosta de bebidas, faz mais que o vinho, portanto, por isso que eu também gosto de comer um, já lhes mostrei a poupa de tomate, ela já estava aqui em cima, era em cima, com a poupa de tomate, e uma poupa pequena em molho, porque ela gosta muito, a minha gata adora o pássul líquido, ela quase que cruda, ás vezes é um suplício para comer, mas o molho ela gosta, depois, uma de salsichas de aves, portanto, 4 salsichas de aves, que eu estou a fazer então com o pão, e por fim, um de milho e um de pulmades, a água está bem agarrafada, mas também compramos, e é isto, o que é que está a faltar? Alguns legumes, não muitos, porque nós temos tido algumas coisas na horta, portanto, só alguns legumes, fruta, eu também tenho meloas, aqui no caso, e que estamos a ter agora melancia, tenho massagem no frigorífico das minhas, portanto, se calhar, uma ou outra peça, tipo bananas, que é aquela coisa mais básica, e depois faltei carne, mas eu não compro mais carne no pinho doce, pelo menos aquilo da minha terra, percebem? Não tenho que comprar, tenho que pagar de ser de mim, tem mais cheia, e não tenho doce, tenho que ter um bocado de confusão, porque cheiro é sempre um bocadinho de pesquidão, não sei se vocês sabem o que é esse cheiro, mas pronto, chega sempre muito a carnes, e eu não quero, dividir no java, então, se calhar, amanhã ou durante a semana, eu posso comprar, só ou no ible, ou qualquer mais cheiro, porque vamos comprar e compramos. E foi isso, gente, foram estas as comprinhas, vou desinfectar aquelas coisas e arrumar, portanto, agora provavelmente é só falarmos amanhã, ok? Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem, gente, chegamos a casa, vou-vos mostrar umas comprinhas que fizemos numa loja de piscina, mas que paramos, ok? Então, eu comprei estes calçõezinhos aqui, que estavam a 4,95 com 20% desconto, e saiu a 13,98 por aí, uma coisa assim, muito giro, eu achei para a praia, praia piscinense, depois eu vou comprar um boné em 4,50 e compramos cintas de óleo em 6 e 2 telas. Olá, boa, gente! Então, acabei de pintar um bocadinho, que comprei aqui ao quadro, mas trouxe tinta ao óleo e não ficou grande coisa, eu prefiro tinta acrílica para poder misturar com água, então não gostaria de ser assim muito resultado, mas pronto. Interessante, quero-vos dizer, eu criei um novo Insta, que vocês podem seguir, que é público, que o intuito principal tem a ver com fotografia. Eu tenho gostado de tirar fotografias simples, mas não quero muito colocar no meu Insta, porque eu gosto de pôr as minhas fotos, tipo fotos com a minha família, com o meu nome, etc. E, ao mesmo tempo, não sei se vocês sabem e se sabem, a youtuber Lohaine Mavermat, ela é brasileira, mas eu tinha um desafio nos Estados Unidos, e ela lançou um desafio de fotografia, mas para participar eu tinha que ter conta pública. Outra coisa que eu não pretendia alterar na minha conta pessoal. Então, decidi, é pronto, é desta, eu vou criar e assim participo por lá, mesmo que não sejam todos os desafios, vou participando e pronto, e olhem. Como vocês podem ver, está aqui, o menos está aqui, é esta, se vocês quiserem seguir, e tenho colocado fotos sim mais de paisagens, algumas mais antigas, outras já atuais, mas pronto, tenho gostado bastante, portanto, se terem interesse, vão seguir, e é isso. Agora vou tomar um cafeizinho, fazer um bocado de yoga, e é isso. Portanto, para o fim de semana, na hora de especial, vamos fazer criados para o jantar, e acaba-se o domingo, basicamente. Bem gente, acabei de fazer uma geleia de maracujá, só foi mesmo um fresquinho dos super picotinho, pequenos, não é? Porque uma hora que já é uma fruta carinha para fazer, é mesmo dos pequeninos sobre este bocadinho. E estou a ver se consigo fazer conserva, então. Assim, provavelmente esta está deliciosa, eu vou comer entretanto. Mas estou a ver um bocadinho como é que é o processo da conserva que eu vi. Eu vi que, se for, portanto, uma conserva para ficar fora do frigo, difícil e para durar mais tempo, deve ser no rácio de 1kg de fruta para 800g de açúcar, o que é bastante, não é? E nós, claro que se for para comer de imediato, podemos fazer com menos quantidade. Depois, esterilizei estes frasquinhos, fervi-os primeiramente sozinhos. Agora, coloquei a compota doce ainda quente, fechei bem, coloquei de cabeça para baixo um bocado, e agora, colocar aqui a ferver, vou adicionar um bocadinho de água, para, portanto, ter a certeza do processo, portanto, que está bem. Agora, se está bem ou não, ainda não tenho a certeza, mas pronto. Portanto, o intuito é estar assim, que é para que qualquer bolinha de água, de ar, possa, às vezes, escapar e soar em vácuo, mas pronto. É isso. E aí E aí E aí Alô, gente, estou a ver aqui que agora os quãezinhos estão todos aqui de volta da nossa casa, porque não fazemos mal, vamos usar de comida, nós temos aqui quãezinhos, eles vão beber até ao próprio coiso do cãozinho daqui que ele deixa-os beber. Pronto, e andam por aí. Enfim, mas olha, o que eu vos queria dizer, espero que vocês tenham gostado deste vlog, eu vou terminar por aqui, tem ali o iogurteinho que vocês viram, vou deixar. Aproveitei por fazer aquele iogurte para usar o resto da compota, porque sobrou ainda um bocadinho, eu até desperdicei um bocadinho porque não tinha mais frascos. Portanto, vocês viram que eu tinha aquele frasco maiorzinho e depois tinha dois mais pequenos, mas se eu juntasse toda a compota, era provável que desse dois frasquinhos dos maiores. Obviamente tem uma receita com bastante açúcar, como vocês viram, mas eu estou a começar nesta onda de fazer estas coisas e efetivamente foi realmente do que consegui ler, tanto em portugueses como em inglês. É essencial que usamos o açúcar para preservar durante mais tempo. Portanto, se tiverem alguma sugestão, alguma recomendação sobre este assunto das compotas, deixem também aqui. Se tenham gostado dos vlogs deixem o vosso gosto. Hoje ainda li um comentário que me deixa bastante contente, dizer que a pessoa que comentou, dizer que realmente os meus vídeos passam alguma tranquilidade, que a minha voz passa alguma calma e eu fico muito contente. E se vocês sentem isso com os meus vídeos ou com a minha presença ou o que for, portanto com os meus vídeos, não é? Por favor, vão ver os vídeos das pessoas que eu vos recomendei, a Jonah Jinton, a Girline Calico, a Rachel Tabot, também tem assim. Vão ver, eles são mesmo deliciosos, se vocês ainda não conhecem os canais, obviamente. E se tiverem alguma recomendação de canais desse género que vocês viram, deixem nos comentários. Agora nós vemos mais logo, quer dizer, para vocês, não é mais logo, é amanhã, daqui a 1, 2, 3 dias, no próximo vlog, porque eu vou realmente tentar terminar este que já está gigantone. Portanto, fiquem bem e até o próximo vlog. Tchau, tchau.